Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Isso não é justo! Eles estavam tão felizes! É! Ha ha ha! Ha ha ha! Vai ficar tudo bem, Eric! Nada ficará bem! Porque eles terminaram! Eles foram feitos de um pro outro! Ha 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 ha! Eles não encontraram o novo amor? Não, não vão! Ha ha ha! Sim, eles irão! Ha ha ha! Eles não vão encontrar! Porra nenhuma, Boris! Ha ha ha! Ha ha ha! Parece que alguém poderia usar um pouco de raios de sol! E você? Não devia terem grisado em você! Que isso, Eric! Nunca mais quero te ver de novo! Ha ha ha! Toma! Seu puto! Agora vai morrer! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha ha ha!